Mãozinha pra cima, passando energia Hoje eu vou sair pra dançar E se é saudade me procurar, ninguém me viu Hoje eu acordei virada Todo avesso e até minha lágrima sorriu Larguei de mão De quem não quis me dar a mão Coração não é mais bom mandado Só faltava o empurrão deitado Pra acordar pra vida e eu não tô sozinha Eu tô com a inversão Avisa que eu cheguei Que a gente vive apenas uma vez Então se arrisca, beija, acerta ela O amor não vem com estrela na testa Avisa que eu cheguei Que a gente vive apenas uma vez Então se arrisca, beija, acerta, erra O amor não vem com estrela na testa Se deu certo, bem, se não deu certo, ótimo Próximo, próximo Se deu certo, bem, se não deu certo, ótimo E vem ao próximo, Nayara Larguei de mão De quem não me quis dar a mão Coração não é mais bom mandado Só faltava um empurrão bem dado Pra acordar pra vida e eu não tô sozinha Eu tô com o Nayara Azevedo Avisa que eu cheguei Que a gente vive apenas uma vez Então se arrisca, beija, acerta, erra O amor não vem com estrela na testa Avisa que eu cheguei Que a gente vive apenas uma vez Então se arrisca, beija, acerta, erra O amor não vem com estrela na testa Avisa que eu cheguei Avisa Que a gente vive apenas uma vez Então se arrisca, veja certa O amor não vem com estrela na testa Avisa que eu cheguei Que a gente vive apenas uma vez Então se arrisca, veja certa O amor não vem com estrela na testa Se deu certo, bem Se não deu certo, ótimo Pra cima, próximo Se deu certo, bem Se não deu certo, ótimo Próximo, próximo Vamos agitar! Lê, lê, lê Lê, lê, lê Lê, lê, lê Lê, lê, lê Lida Boa sorte, viu? Sucesso, lugar lindo Você maravilhosa, essa banda incrível Obrigada E essa plateia carinhosíssima Obrigada por nos presentear com a sua presença, viu? Amém Você é luz, você traz luz Quem é chevette linda vai dar um grito Isso aí! Woo! Guilherme Quem é chevette ou não pode dar uma peletina Maravilha